Um dia depois da inauguração oficial da fábrica localizada em Campo Largo, os cerca de 500 metalúrgicos da Caterpillar se reuniram hoje pela manhã em assembleia em porta de fábrica e fecharam uma pauta de reivindicações com a Federação dos Metalúrgicos do Paraná. Fazem parte da pauta aprovada, reajuste e abono salarial, redução da jornada de trabalho para 40 horas, piso salarial, vale mercado, qualificação para os trabalhadores, ampliação da tabela salarial, licença maternidade de 6 meses, estabilidade para doadores de órgãos, entre outras reivindicações. Com um investimento de R$ 170 milhões, a Caterpillar se instalou em Campo Largo no último mês de setembro. A multinacional, líder de mercado no ramo, fabrica máquinas para construção e mineração e vai abrir ainda mais mil postos de trabalho até 2013. A empresa também possui uma fábrica em Piracicaba com 6 mil trabalhadores. A집ajcieuta com 7 mil existeisdots da parceira, cumpelida deprodução e vai abrir ainda mais com isso. A